Consegue botar para a gente na tela, João? Influenciadora de esquerda confessa o esquema de disseminação de fake news contra opositores nas eleições de 2022? Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, a campanha. Janones? Lula tem que meter um Janones, o cara que estava sendo... É o argumento que é interessante. Rachadeiro? O Rachadeiro? É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais um react top do nosso canal. Cara, esse vídeo está muito bom. A gente está vendo alguns resquícios ali, tem uma luzinha lá no fim do túnel, mas estamos vendo alguma coisa, porque o Barbudinho, por si só, ele se autocorrói. O cara se autodestrói. É incrível a capacidade do Barbudinho e dos seus aliados de se autodestruir. É incrível. Vocês vão dar uma olhada nesse vídeo. Vão entender o que está acontecendo. Os aliados do Barbudinho estão começando a entregar ele. Já é o segundo, o terceiro já. E está entregando o Barbudinho. E provavelmente vamos ter uma CPI aí das tais milícias. Quero falar sobre a questão das milícias digitais. Porque está conectada com o assunto. Eu acho que a Globo faz parte da milícia digital. A Daniela Lima, etc. Eles têm todo um ecossistema inteiro. É, mas a milícia, milícia mesmo, é aquela galerinha ali daquele Thiago não sei o que. Defina a milícia. Por quê? A Globo recebe também para propagar as ideias do governo. Isso é inegável. Qual o tamanho da verba? E me acusaram de receber. Mas esse aqui é o meu ponto. O meu ponto central é esse. Mudando de pauta sem mudar exatamente. Nós passamos anos com a ideia de que existia um gabinete do ódio, uma milícia digital, teve CPI, teve... Tem inquérito das fake news, depois um inquérito das milícias digitais, que era dos atos antidemocráticos viram milícias digitais, com a ideia central que é a seguinte, Alan. Nós todos, existe um grupo articulado que estava ganhando dinheiro para promover notícias falsas em favor do Bolsonaro. Essa é a tese central. Correto? Uhum. E agora nós estamos vendo que, de fato, a máxima do acúse-o dos que você... Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz, ela nunca foi tão perfeita. Porque, de fato, existe um grupo que está simplesmente propagando notícias falsas em favor de um grupo político. Mas, Paulo, é verdade isso aqui. E eu vou colocar... O João daqui a pouco vai colocar algumas notícias. Eu quero colocar algumas notícias. Se puder colocar, João, aquela influenciador petista fatura com desinformação de jornal. Pode falar, Mário. Não, então, Paulo, obviamente tudo isso é verdade, mas a questão é assim. As pessoas esquecem que toda essa história de gabinete de ódio, de espalhar fake news nas redes, começou na época do impeachment da Dilma. A esquerda começou a fazer isso. Lembra? Inclusive, o Danilo Gentili, que hoje está na deep esantosfera, obviamente totalmente... Não sei o que aconteceu com ele, está mal faz tempo já. O Alan conhece bem ele. Mas ele mesmo falava da questão de... Como ele, na época do impeachment da Dilma, completamente a favor do impeachment, contra a Dilma, ele era contra a Dilma. Ele era atacado diretamente por essas milícias digitais, de fato, que a esquerda criou. Mas aí o Estado, o Estado brasileiro, só começou a inventar a história que o Bolsonaro entrou no governo e começou a existir isso. Entendeu? Mas então, assim, começou com a esquerda, na época da Dilma, inventaram uma balela, que foi o Bolsonaro que começou e que é responsável para essas coisas nas redes. E agora, essa notícia de hoje, que os caras admitindo que eles que fazem esse negócio mesmo, entendeu? Mas eu só estou falando assim, não é novo. O pior de tudo é que não é novo esses caras. Essa é uma reportagem do Estadão que diz assim, de acordo com o Jornal Estado de São Paulo, o influenciador petista Tiago dos Reis explora fake news para lucrar no YouTube. Filiado ao PT, ninguém chama de influenciador petista, né? Esse é filiado ao PT. Eu nunca fui filiado ao PL, ou sei lá qual era o partido do PSL. PSC, não? Teve o PSC, PSL, PL, todo. Eu nunca fui filiado a nenhum deles. Eu já fui filiado ao PSDB, sabia? É, óbvio. Claro. Você está tocando. Está na cara, né? Está na obra, eu tenho uma cara. Sempre, sempre, tucano. Eu sou um tucano do nosso grupo. E eu não fui filiado, mas na época de escola era o PSTU. Não. É mesmo? Eu ia fazer a manifestação com a galera lá. É do PSTU? É época de escola, né? Você era comunista, Alan? É, época de escola, sim. Nossa. É, época de escola... Mas eu era socialista fabiano. Eu sabia que eu não gostava de vocês. É, você andando com essa galera aqui... Ô, Alexandre, para de atacar a gente. Pô, a gente é de esquerda, na verdade. Eu acho que eu ainda sou filiado ao PSDB, se bobear. Não me lembro de ter que ser filiado. Ah, então, que bom que o Moraes também... Ah, então, porra, Xandão. Porra, Xandão. Mesma coisa. Aqui, ó. Você acha que é fechamento, porra? Estamos juntos pra caramba. A notícia é a seguinte. Filiado ao PT, o youtuber Tiago dos Reis se destaca como um dos maiores criadores de conteúdo político de esquerda do Brasil. Seus vídeos são cuidadosamente criados pra defender o governo Lula. Mas isso é notícia do Estadão, tá? Mas combinam desinformação, ataques a opositores e geram enorme audiência e lucros. Informou o Estado de São Paulo, blá, blá, blá. Tem um momento aqui onde mostram... Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Você vê como é o negócio da bolha, né? Ele tem, sei lá, não sei quantos milhões de inscritos. Parece que ganha 100 mil dólares por 110 mil dólares por mês, é estimativo. Ou seja, meio milhão de reais por mês com o YouTube e não tem desmonetização. E os vídeos... E o Estadão procurou o YouTube. E os vídeos são assim... Luciano Hang teria matado a própria mãe durante a pandemia de 2019 pra fazer teste e obter lucro. Nesse nível que o Luciano Hang teria matado a própria mãe. Pelo amor de Deus. Primeira-dama, Michelle Bolsonaro teria comprado um sapato de 20 mil com dinheiro público em Dubai. Absolutamente falso. Ridiculamente falso. Não é nem um pouco falso. Certo. E as chamadas absolutamente sensacionalistas, etc, etc. Não é parecido com o Choquei? É meio parecido com o Choquei, né? A gente teve o escândalo do Choquei, a gente teve o escândalo da Mind8, ou Mind, sei lá como é que se pronuncia o nome desses caras. E a gente enxerga que tem uma rede ganhando muito dinheiro. Agora, eles nunca... Esse cara, esse Tiago... Tiago... Reis. Tiago dos Reis. Esse cara nunca foi desmonetizado. Esse cara nunca foi incluído em inquérito nenhum. E ele, de fato, propaga fake news. A gente tem a outra notícia. Consegue botar pra gente na tela, João? Influenciadora de esquerda confessa o esquema de disseminação de fake news contra opositoras nas eleições de 2022? Consegue botar essa notícia na tela, João? Não sei se você tá colocando. Colocou. Olha que moça bonita, né? A esquerda... Tem uma beleza natural. Como é bonita essa... Que sorriso. Tudo baranga. Cara, só tem baranga. Não, mas essa mulher é muito feia. Só tem baranga. É um negócio impressionante. Paulo, você já foi atormentado na sua vida? No trânsito, no banco, em qualquer lugar, pra uma pessoa extremamente bonita? Nunca. Gente feia é um problema social. Tem problema... Tem as bonitas que são as psicopatas, que ferram com a nossa vida. São minoria. É. Não, aquela... Tipo aquela... Como é o nome daquela... Você que... A Patrícia Lely? Patrícia Lely. Pô, aquela mulher é uma gatinha. Nossa. Ela é uma... Eu acho uma gatinha. Não bate muito bem. Não bate. Mas tem a... E tem isso também. A mulher extrema... Eu sou até meio preocupado com a Natália. Que a mulher é extremamente bonita. Vocês já viram o Hot Crazy Matrix? Não. Nunca viram esse vídeo no YouTube? Não. E o cara mostra que... Você já viu esse, né? Não sei se eu já... Isso é quanto mais Hot a mulher é, quanto mais gata, mais maluca. E que você tem que encontrar uma mulher que esteja na zona ótima ali. Que ela é acima de oito. Então é material pra você namorar. Mas bate bem a nada de cabeça. E é só um pouco maluca. É só um pouco maluca. É maluca no nível controlado. É maluca. Maluca toda mulher. Mas voltando aqui à Baranga. Qual é o nome da Baranga? Baranga. Denise Tremura. Admitiu que a esquerda organizou um esquema de fake news contra o Bolsonaro nas eleições. João, bota o vídeo pra gente da Denise Tremura, que é... Confesso, por favor. Falando disso, talvez o passado batido. Nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo uns anônios na comunicação pra ele poder pautar a discussão do dia. Como aconteceu no segundo turno das eleições na campanha? Ô, 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 ô. Janones? Lula tem que meter um Janones, o cara que tava sendo... É, o argumento que é interessante. Rachadeiro? O rachadones? O rachadones? O rachadones? Rachadones? E o argumento é interessante, né? Assim como... E por isso que eu queria falar, assim como foi feito nas eleições de 2022... Deixa eu ver se eu coloco aqui de novo no ponto. Aconteceu no segundo turno das eleições na campanha, mas foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem... Janones comandou a campanha inteira? A gente sabia disso já, a gente sabia disso. Sabia disso? Não, não. Não publicamente, ela admitindo isso, obviamente importante, mas... A gente não sabia que o Janones tava espalhando fake news todo dia nas eleições? Sabia. Pô. Mas ela explica aqui o como. Não, claro, é importantíssimo isso. Olha o como. Como falar que não, gente? Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele pra saber do que ele tava falando, pra saber sobre o que eu ia falar. Era ele que tava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news que nem eram tão fake... Ah, meu Deus do céu. Desmentir as fake news que não eram tão fake. Não eram fake news assim. Vamos ver lá, de novo. E os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news que nem eram tão fakes assim, né? Mas em adiante... Não eram nem tão fakes assim. É, um pouquinho só, pô. A Michelle comprou um sapato... Toma uma maquiada na notícia. Com dinheiro público. A notícia real é que a Michelle comprou um sapato na C&A com o dinheiro dela e a gente disse que ela comprou com o dinheiro público em Dubai. Isso aí não é tão fake news assim. Ela falou, ela comprou um sapato de sapato. Tá de sapato, exato. Tá descalça. Olha, a tremura vai ser recebida com o tapete vermelho em Moscou. O Putin adoraria ter uma mulher dessa, assim, pra poder trabalhar junto. Não, é uma coisa de maluco. E ela admite, ela admite. Vou continuar o áudio. Desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso. Estavam correndo atrás das nossas fake news. Na minha cabeça veio o Usain Bolt correndo assim. O que que tá acontecendo com essas pessoas? Na minha cabeça veio assim, ó, Usain Bolt correndo e as fake news deles assim. O que que tá acontecendo com a pessoa que tá admitindo? Eles estão admitindo, acho que. Entendeu? E nem era fake news. Era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Leitura enviesada. Leitura enviesada de alguns fatos. Ela vai dar o exemplo. Ela vai dar o exemplo. É muito bom que ela vai dar o exemplo. É orwelliano isso, né? Os termos que ela usa aí, é orwelliano mesmo. Ah, não é tão fake news assim. É enviesar. Não, é orwell, cara. Mas olha o exemplo que a louca vai dar. Olha o exemplo. Ela dá um exemplo. Só assim. Aquela declaração horrível que ele fez que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones feitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não. O que ela tá dizendo, esse caso foi o seguinte. Não sei se lembra, vocês lembram disso. O Bolsonaro tava numa viagem, eu não me lembro mais onde é que era. E aí ele foi convidado pra entrar numa casa, na casa de alguém com uma menina de 14 anos. Ele falou, não, naquele momento ele pintou um clima e eu entrei. Ele quis dizer que, naquele momento ele quis dizer assim, ah, achei que o momento era apropriado, achei que o clima era positivo e eu fui lá e entrei. E a esquerda transmitiu isso como se o Bolsonaro tivesse entrado na casa pra fazer sexo ou sei lá o que com uma menina de 14 anos. Eu lembro disso. Então, desculpa, eu disse enviesado e a puta que pariu. Que enviesada. Isso é uma calúnia, uma injúria da pior natureza possível que você tá chamando. Cara de pedó. Exato. É absurdo. Absurdo mesmo. Mas nem é, isso é o que ela considera que nem é tão fake news assim. Aí esta, essa mesma baranga, ela vem dizer que eu faço fake news. Onde eu talvez seja um dos caras mais cuidadosos com a minha palavra. Desafio alguém a encontrar uma linha que eu tenha dito de fake news. Eu posso até ter cometido erro, nem sei quando. Parte da fake news que ela admitiu aí que faz, é chamar você e o Alan de fazer fake news. É verdade. Essa é a parte, é um componente da fake news dela, é espalhar que você faz fake news. Essa faz parte do trabalho que ela acabou de falar no áudio. É exatamente isso. É isso. Vou continuar aqui. Quer falar alguma coisa? Não, então. Vamos lá. O fato deles estarem com esse engajamento até um pouco estranho na internet. Porque assim, você pode criar um engajamento que não é um impulsionamento pago. Se você conectar várias pessoas com um grupo de WhatsApp, que era o que eles nos acusavam, né? Algo orgânico. Ela diz aqui que a coisa é orgânica. Se você quiser, eu vou botar o áudio. Sim, 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 é orgânico. E você percebe que há um impulsionamento de organização entre eles. Só que o grande fator que muda tudo é eles receberem dinheiro do governo, ponto um. Ponto dois, o Janone está ali envolvido com tudo isso. E no pessoal da direita, eles acusavam o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, de fazer isso. E está essa coisa do dinheiro público envolvido. E eles entenderem que, de fato, é mentira o que eles estão falando. Eles reconhecem, tipo, é intencional. Porque isso é de fato... Não é erro. Isso é a descrição da notícia falsa. Ou da desinformação, melhor dizendo, com o Yomi Rapache para falar algo, né? Ou seja, você está ali falando algo mentiroso no intuito de enganar para poder fazer com que alguém da confiança daquele público também repita o que está sendo dito. Isso é a definição do Yomi Rapache para de desinformação. A desinformação não é algo que sai da boca de alguém que você não confia. É algo que sai da boca de alguém que você confia. Você precisa confiar. A confiança é uma condição necessária para a desinformação. Exato. E eles confessam isso nesse áudio dela. E o mais bizarro, tá? Eles disseram que vão tentar processar quem gravou esta informação. Só que está gravado no X. Ou seja, é tão irracional o que eles estão falando. Eles estão tão desesperados com o que essa menina falou. Que eles não estão agora... Agora eles vão ter que saber como é que eles vão mexer com esse malabarismo. Porque, vale lembrar, essa galerinha aí, esse Tiago... Essa... O nome da FIM? A Baranga. A Baranga. A Baranga, o Tiago, esse pessoalzinho todo. Essa galera aí não é galera treinada pelo Disseu. Não é galera treinada na escola do PT que entende muito bem o que está fazendo. Como, por exemplo, é um Rui Costa Pimenta. Isso aí é molecada de última hora que o PT está tentando utilizar para poder desfazer o grande sucesso do Bolsonaro nas redes sociais. Então, óbvio que eles conseguiram êxito, porque os melhores foram calados nas redes sociais. E aí surgiram um bando de doido que fica dizendo que o Lula tem dois... Tem um Lula vivo, um Lula morto, não sei o que, não sei o que lá. Na cara da direita que eu estou falando. Sim, não, tem. Então surgiram um monte de maluco, porque os bons foram silenciados, calados e foram extirpados do espaço da internet. Então esse pessoalzinho de esquerda estava com o corredor aberto para poder utilizar as redes sociais e promulgar essas mentiras e falar tudo isso, inclusive com dinheiro público. É um momento oportuno para a gente poder expor o que eles estão fazendo e conscientizar a nossa galera. Ou vocês usam VPN para que a gente possa mostrar de fato o que eles estão fazendo, ou vocês vão continuar aí dando ouvidos. Porque a senhorinha, a tia do Zap, quando ela vê um pastor falando que Jesus conversou com ele de que o Lula agora está morto e está usando um sósia, a tiazinha que está desesperada no Brasil, ela ouve isso e fala assim, pô, não, é verdade o que ele está falando aqui. E aí vai indo em uma direção, assim, olha, vocês não vão conseguir vencer essa onda de narrativas caindo, nem falta de profissionalismo, sabe, é gente inculta, ou seja, o PT está tomando um veneno de confiar em pessoas incultas que soltam uma dessas. Você acha que alguém filiado ao PT com anos de formação com o DC e companhia ia soltar uma dessa? Nem fudendo. Estava doidona. Devia estar doidona. Não, isso é galerinha nova, Paulo. Isso é a mulher cada nova que o PT pegou no desespero. Eles ainda não entenderam como que... Não, eu quero botar o resto do áudio dela. Então, eles não entenderam como é que... Uma... Tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Essa parte que eu queria que ela falasse. Ela está reclamando disso que você está falando. Ela está falando, reclamando do Paulo Pimenta, reclamando da comunicação com o PT, que ela dizia assim, na época do Janones a gente tinha um comando. Ela está dizendo, ela está contando. Se eu tentar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima, desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha uma... Tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Olha isso. Ela está dizendo como é que a coisa aconteceu. Que eles estão perdidos. Que a milícia digital deles está desesperada e está sem comando. Ela está reclamando, pedindo para voltar o comandante Janones, o comandante da milícia digital deles. O Janones também era essa galerinha nova que o PT pegou para tentar reconquistar a internet. Mas ele tinha uma habilidade... Beleza, mas o meu ponto é... De internet, o resto não tinha. O meu ponto é, o PT, graças ao bom Deus, o PT não sabe como funciona a internet. O PT ainda está naquele old school que você vai lá, molha a grana da Globo com boa publicidade, com uma boa graninha da Petrobras, com uma boa graninha dos bancos, do BNDES e companhia, da SECOM, etc. O PT ainda está no old school, que eu estava argumentando antes, de 2003. Vou voltar aqui agora rapidinho. Em 2003, o Lula não falou com a imprensa até o final do ano. Eu esqueci o nome do cara, porque ele é o único jornalista que o Lula falava com ele. Que o irmão dele tinha aquele lance das impressoras do MEC? Não lembro, não. Não lembro dos escândalos das impressoras do MEC? Não lembro de um escândalo de 2003 do Lula. Não, mas é porque o próprio Weintraub chegou a denunciar isso na época. Pede os próprios seguidores aí para colocar alguma coisa de impressoras do MEC. Vocês vão ver. Mas enfim, o Lula só falava com esse jornalista. Esqueci o nome dele agora. E no final de 2003 para 2004, porque os escândalos vieram nessa época, os escândalos, se não me engano, do Correios, ainda não. Quem era de Alencaro? Bom, pessoal, nem prestei atenção, né? O vídeo já está com 20 minutos e não vai dar para a gente postar tudo. Tem mais uma hora aí. Vou colocar, quer dizer, né? Se esse vídeo tiver tido uma boa adesão, vou estar colocando o restante dele aí para vocês assistirem depois. Tem mais coisa interessante aí, né? Dá para postar mais dois vídeos. Um à tarde e outro mais à noitinha ali. Esse vídeo, rapaz. Essa confissão dessa mulher aí. Meu irmão. Cara, esses caras devem estar se revirando, né? Se revirando e mandando os seus ali falar, cara, que que... Se virem... Deve estar falando assim, ó. Se virem. Dê um jeito nessa história aí. A gente não pode passar por esse tipo de situação. Dá um jeito. E eu aposto com qualquer um. com qualquer um que essa mulher vai ser dada como bolsonarista. Só que eu aposto também com qualquer um que quando vazou esse vídeo o pessoal da direita já foi nos perfis dela. Pegou todo o histórico do perfil dela. Todo o histórico. Pra saber se ela realmente era da esquerda. E só tá esperando alguém da esquerda falar que ela é bolsonarista. Pra lançar a verdade. Pra mostrar que ela não era bolsonarista e que ela era do Lulinha aí. E vai virar uma reviravolta. Vai virar um mingau de de pamonha com cuscuz aveia com mel meu irmão ansioso pros próximos capítulos popularidade do Barbudinho vai a lona porque esse vídeo aí está rodando todas as plataformas todas todas as plataformas desse vídeo tá ó rodando no doze inclusive eu postei lá na plataforma do Tico já coloquei ele lá né tem dois canal lá no Tico também vou tá criando mais um aqui no 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 YouTube né porque só um não tá dando pra postar a quantidade de vídeo que tem pra gente postar né tem muito muito conteúdo e aí acaba não dando igual hoje se tivesse daria pra ter postado muito conteúdo hoje porque hoje foi um dia badalado um dia de pelo amor de Deus só notícia ruim aí pro Barbudinho ó a carinha dele ó a carinha do Barbudinho como é que tá preocupadíssimo com o que pode acontecer com ele nos próximos dias aí ele leva a sorte que tem o poderoso chefão pra salvar ele ali hein se não tivesse o poderoso chefão pra salvar a barra do Barbudinho o Barbudinho tava enrolado o Barbudinho estaria muito enrolado né o poderoso chefão deu um aliviado os caras deram um jeito de dar uma aliviada pro Danone por que por que vocês acham porque alguém ó Danone aí é do nosso dá um dá uma moral aí você sabe né se você não der a moral aquele negócio lá não senhor sim senhor é a única coisa que eu consigo pensar é isso gente né eu penso que acontece isso aí eu não tenho outra explicação né os caras livrar o cara que foi pego na rachadura não dá não dá o cara confesso real confesso confessou a rachadura confessou que tava fazendo acusou 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 durante quatro anos falando de mentira de milícia de rachadura ainda onde vocês já viram aquele vídeo eu acho que todo mundo já viu esse vídeo de dois caras andando dois homens de brinquete pro desenho né cuidado cuidado que foi assim é um petista cuidado com a merda aí o outro fala mas isso aí não é merda não aí o bolsonarista isso é ou se é merda outro não é é merda não não é nenhum nenhum é bolsonarista né porque os dois os dois caem no negócio é os dois é petista aí olha tem aparência de merda aí ele aperta maciez de merda aí ele passa o dedo cheiro de merda aí ele põe na boca até gosto de merda essa merda tenso aí o outro vai lá passa o dedo e não é que é merda mesmo só que eles pelo menos reconheceram que era merda né mas os caras da petelândia eles não mas não é experimenta sente o gosto da merda vê que é merda mas eles não conseguem confessar que é merda então a falta de caráter dessa turma aí é gigantesca bom pessoal a gente vai ficando por aqui não saia sem deixar o seu like se ainda não for inscrito dá essa moral pra gente se inscreva no canal que daqui a pouco a gente vai estar postando a continuação desse vídeo pra vocês beleza beleza